Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Logo após a vinheta, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e a Viação Salutares, que hoje é Águia Branca. Isso, a Viação Salutares já foi patrocinadora de um projeto social que eu criei lá na cidade de Medina, Minas Gerais. E aconteceu algo surreal que é difícil você entender como que aquilo pode acontecer em uma empresa como a Salutares. Mas aconteceu. Eu vou contar pra vocês direitinho essa história. Solta a vinheta. Meu amigo, minha amiga, que honra, que prazer imenso ter você aqui. Não vamos perder tempo, já vamos contar o que aconteceu em uma experiência que eu tive com a Viação Salutares e Turismo. Pessoal, eu não posso precisar pra vocês em que ano foi, mas muito tempo atrás, uns 20 anos talvez, ou mais. Mas eu morava na cidade de Medina, Minas Gerais, ali na região do Vale do Jequitionha. E lá na cidade tinha uma carência muito grande de projetos sociais voltado para crianças e adolescentes. Então, eu resolvi criar um projeto social que tirava a criançada, a molecada da rua e colocava eles pra jogar futebol. A gente fazia campeonatos, participava de torneios dentro da cidade e fora da cidade. Foi então que surgiu a ideia de pedir o apoio, o patrocínio da Viação Salutares e Turismos. Na época, a Águia Branca era conhecida apenas no Espírito Santo, não atuava em Minas Gerais. A empresa forte na cidade era a Salutares. Pois bem, mandei uma carta para a Viação Salutares e Turismos, expliquei a situação e solicitei o apoio, pedi o patrocínio deles. A Viação Salutares e Turismo me surpreendeu. Além de responder a minha carta, mandou pra gente vários materiais esportivos. Bola, camisa, jogo de camisa completo para futebol, calção. Olha, gente, foi tanto material que vocês não têm ideia. Vários tipos de camisas. Camisas para o verão. A camisa tinha a marca da Salutares, toda furadinha. Toda furadinha, sim, que era a camisa de verão. E tinha também o jogo de camisas normal. Bom, nessa camisa tinha a marca da Salutares. Não sei se vocês lembram do ônibus Maxibus da Salutares. Sim, a Salutares tinha um ônibus mais confortável que levava a marca Salutares Maxibus. Até que um dia, pessoal, chegou lá em Medina duas pessoas representando a Salutares. Um advogado e outro, que eu não sei o que era, mas também era da Viação Salutares, me procurando por tudo quanto é lado na cidade. Queriam porque iriam falar comigo. Uma cidade pequena? Então, seria fácil deles me localizar. Qual foi o lugar que eles foram para me localizar? A prefeitura da cidade. Claro que a prefeitura sabe. Eu tinha muitos amigos na prefeitura municipal. Então, eles ligaram para mim na minha casa. Ligaram lá e pediram para mim ir até a prefeitura municipal de Medina. Chegando lá, tinha duas pessoas, conforme eu disse, das Salutares. Um advogado e outro representante, que eu não sabia o que era. Então, conversaram comigo, que era uma honra, que era um prazer patrocinar o projeto social e que eles iriam continuar patrocinando com muita alegria, com muita satisfação, mas nós estávamos usando um uniforme que deveria ser tirado imediatamente de circulação, porque nesse material esportivo tinha a marca Maxibus. E essa marca, ela pertencia a uma outra empresa. Se eu não estiver enganado, pertencia a Pássaro Verde. Não tenho certeza, mas pertencia a marca Maxibus, pertencia a Pássaro Verde. A Salutares não poderia utilizar esta marca. Foi então que eles conversaram comigo, eu adorava o uniforme, era muito bonito, mas, claro, a nossa patrocinadora precisava recolher aquele material. Justamente neste dia, a gente estava viajando para a cidade de Almenara, onde o time iria jogar a Copa TV Grande Minas, que é um torneio organizado pela Inter TV Grande Minas, afiliada da TV Globo na região. A gente viajou para Almenara para jogar esse torneio. Não tinha como a gente providenciar um novo uniforme nesse tempo. Faltava aí cerca de duas horas para a gente viajar. Então, eu conversei com os advogados da Salutares, eles falaram, não, não tem problema, faz o seguinte, vá, jogue com o uniforme, mas, assim que vocês retornarem, recolha todo o uniforme, entregue na agência da Salutares, na rodoviária de Medina, e a gente vai providenciar um novo material esportivo para vocês, com a marca da Salutares, mas, sem a marca da Maxibus. Fiz exatamente aquilo que eles me orientaram. Assim que eu voltei de viagem, eu recolhi todas as camisas, porque a marca Maxibus estava apenas nas camisas. Recolhi, embalei, e devolvi na agência da Salutares, em Medina. Alguns dias depois, a Salutares mandou para a gente um novo uniforme. Pasmem, melhor do que o uniforme que a gente devolveu. Porque o outro uniforme que a gente devolveu, nem marca esportiva tinha. Era um uniforme normal, sem marca esportiva. E o material que a Salutares mandou para a gente era da marca Pênalti. Camisas lindíssimas. Dois jogos de camisas da marca Pênalti. Um azul, todo azul, e outro das cores da camisa do Flamengo. Gente, eu adorei. E a Salutares continuou patrocinando a gente por muito e muito tempo. E graças a aviação Salutares, lá na cidade de Medina tem um torneio, uma competição que se chamava GEMET, Jogos Integrados Estudantis Medinense. E sempre quem financiava esses jogos era a prefeitura da cidade. Naquele ano, a prefeitura não tinha verba, não tinha dinheiro para financiar esse evento. O pessoal da organização me procurou para me tentar ajudar eles a resolver essa situação. a Salutares, claro, prontamente ajudou que o evento acontecesse, patrocinando a competição. Enviou troféus, medalhas, enviou dinheiro para pagar as pessoas que estavam ali coordenando, né, equipe de som, faxineiro, que estavam limpando os locais dos jogos, pessoas que estavam trabalhando no evento em si. Enviou tudo que a competição precisava, todo o material que precisava. ou seja, foi a primeira vez que a aviação Salutares patrocinou um evento esportivo daquela magnitude onde diversas escolas, creches, associações jogavam várias modalidades, vôlei, futsal, queimada, várias modalidades esportivas. Então, pessoal, essa é um pouco da minha história com a aviação Salutares que hoje pertence à Águia Branca. Saudades ainda daquele tempo. Espero que vocês tenham gostado da história. Desde já, muito obrigado, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!